Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Facilite Seu Dia. Bom, hoje eu tô até meio descabelado, porque eu saí correndo hoje de casa, porque hoje começa o grande dia de montagem dos nossos móveis planejados. A galera tá começando a subir agora os móveis, a gente vai começar a montar primeiro os quartos, os quartos de casal e depois o quarto de solteiro, e aí eu vou mostrando tudo pra vocês conforme o andar da carruagem, tá bom? Vou mostrar um pouquinho pra vocês dos móveis planejados. Ó, já começou a subir os móveis, né? Como eu tinha dito pra vocês, eles vão começar aqui pelo quarto, então acho que isso aí deve ser o gaveteiro, né? E o armário vai ser montado nessa parede aqui, nessa parede aqui e a gente fez também um aéreo aqui. Aqui está a cama, com os eletrodomésticos MIDEA, que vai ser instalados na cozinha, e aqui é onde vai ser montado o painel pra TV. Eles já subiram também alguns móveis do quarto de solteiro, que está aqui, a cama que a gente provisou, né? Dos dias que a gente vem pra cá. Aqui vai ser instalado um armário, aqui o painel que a gente vai fazer um escritório, né? Então aqui vai ser montado um painel pra mesinha do computador. Oi, tudo bem? Bom, hoje é o segundo dia que o pessoal da Inovare tá aqui no apartamento, quer dizer, não chegaram ainda, né? Eu vim agora cedo pra poder acompanhar um pouquinho da obra com eles, né? Eu voltei já a trabalhar, eu tava de licença por causa da pandemia, como eu expliquei pra vocês lá no vídeo passado, e agora eu retornei ao trabalho, então eu venho aqui só pra fazer uma visita. Então vou mostrar pra vocês esse segundo dia de instalação aqui dos móveis planejados. Ó, bom, como vocês podem ver, o apartamento tá uma bagunça. Aqui tá o meu uniforme, porque eu venho pra cá, tomo banho e já corro direto pro trabalho. Então, ó, a parte de cozinha, eles não começaram a fazer ainda. A promessa é que chegasse hoje os móveis da cozinha, pra que eles pudessem começar a montar. Painel de sala também, nada feito ainda. Bom, vamos lá, vamos pro quarto de solteiro então. Aqui, ó, ele já começou a fazer a montagem, deixa eu diminuir aqui, pra ver se vocês conseguem ver. Acho que agora deu, né? Bom, aqui é o móvel que eles estão montando. Aqui em cima são duas prateleiras, né? Uma desse lado e uma desse lado. Aqui eu pedi pra que não fizesse prateleira, porque é aqui aonde eu vou colocar as minhas vassouras, colocar a vassoura da mideia, né? Colocar, ó, o balde, enfim, só coloquei uma vassoura ali pra vocês terem uma ideia, tá vendo? É aqui no quarto de hóspede, nessa posição aqui, que é onde vai ficar os meus produtos, as minhas coisas que eu utilizo pra poder limpar a casa. São três gavetas grandes, porém não são profundas, ó, vocês podem ver. A gente não quis fazer gaveta muito profunda, porque gavetas profundas normalmente dão muito problema com o passar do tempo, porque como ela fica muito alta, a gente tem o costume de colocar muita coisa. Aí vai pesando, 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 isso aqui cede. Então eu pedi pra fazer bastante gaveta, mas não tão profunda, e aí eu consigo espalhar mais as roupas aqui dentro, tá? Esse guarda-roupa aqui, ele vai ficar voltado mesmo pra hóspede, né? Então a gente vai colocar aqui edredom que hóspede vai utilizar, toalha, fronha, lençol, né? Aqui também a gente vai colocar algumas coisas de itens pras pessoas que vierem nos visitar, que fique neste, neste móvel aqui. Ainda falta fazer o tamponamento, que eles não fizeram, e também falta colocar as portas. E o legal, ó, que nós fizemos duas iluminação aqui em cima, a gente se baseou mais ou menos no projeto, e deu bem certo, ó. As luzes, elas ficaram bem centralizadas, eu até virei as luzes, deixa eu ver se foca. Focou. A gente até centralizou as luzes dentro do guarda-roupa, então todas as vezes que a gente abrir as portas, vai entrar a iluminação lá dentro, que facilita a gente na hora de pegar o que tá ali dentro. banheiro ainda, nada feito também, né? Nem chegou o móvel ainda. E aqui o meu quarto, ó, tá essa bagunça, tem esses dois móveis aqui que são da cabeceira, que vai ficar, na verdade, em cima da nossa cama. Eles já montaram, mas não instalaram. Eu tô com um pouco de espaço aqui, mas eu acho que vai dar pra pegar. Aqui eles fizeram uma, duas, quatro gavetas, eles fizeram. Também grande, porém não tão funda, né? Não tão alta. E no mesmo sentido lá do que eu falei pra vocês, de não colocar tanta coisa dentro. Aqui eu já pedi pra ele pra lá colocar várias prateleiras, tá vendo? Porque diferente lá da nossa casa, as nossas gavetas são fundas, então a gente costuma colocar as roupas tudo dentro de gaveta. Aqui a gente vai colocar tudo nas prateleiras. Então aqui vai ficar, por exemplo, a prateleira da produção só de camiseta, as minhas camisetas. Aqui vai ficar moletom, sabe? Então a gente vai espalhar sobre esse guarda-roupa aqui, as nossas roupas. Aqui ele fez um maleiro, outro maleiro bem profundo, tá vendo? Que a gente vai colocar malas de viagem aqui. E aqui também a gente fez uma parte bem grande, que vai ficar o cabideiro pra gente poder colocar roupa de uniforme, casaco. E aqui também ficou bem grande, um caixote bem grande pra gente poder colocar as coisas aqui dentro. Bom, ainda eles não montaram tudo, então pra chegar, não chegaram ainda, vamos ver como que vai ficar as coisas aí. Olá, tudo bem? Bom, esse é o terceiro vídeo que a gente tá fazendo aqui da das obras, né, do pessoal que tá vendendo os móveis já.